Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais uma série, mais uma campanha de Hearts of Iron 4 Começando aqui no canal, dessa vez nós vamos testar a DLC Blood Alone, tá bom? A DLC que saiu ontem, infelizmente eu não consegui trazer conteúdo pra vocês no dia do lançamento Mas se você está assistindo a esse vídeo aqui no dia que ele foi lançado, a DLC saiu no dia de ontem, tá bom? O link tá aqui na descrição pra quem curtir E as principais características dessa DLC é que ela adiciona os módulos de avião Agora a gente também vai conseguir personalizar os aviões Eu já dei uma fuçada aqui, dei uma olhada como é que é Tem algumas outras coisas também, por exemplo, a árvore de foco da Itália foi trabalhada, da Etiópia, enfim Tem alguns detalhezinhos assim, mas os principais são aí os aviões, tá bom? Então, vamos começar a nova jogatina, novo jogo, selecionar país Dessa vez, pessoal, vamos jogar com o Heik alemão Eu quero testar uma estratégia e além disso eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Vem comigo e olha só Galera, antes da gente dar Start the Game aqui Eu vou pedir pra você deixar aquele like Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Considere se inscrever e ativar o sininho E não se esquecer de deixar aqui nos comentários Dizendo qual série você gostaria de ver aqui, tá bom? Legal, vamos começar a nossa campanha aqui então Heik alemão, tá? DLC Blood Alone Beleza? Começamos Galera, é o seguinte Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho mais ou menos em mente o que eu gostaria de fazer, tá? Uh, gostei Gostei, gostei Gostei das cores aqui que ele trouxe pra mim Legal Deixa eu fazer minhas tranqueirinhas aqui Beleza Metade da metade desses caras vão pra cá Tranquilo, beleza Ok Deixa esses caras indo pra lá Deixa eu já ajustar aqui o que seria o possível ataque aqui O que seria um ataque? Ahn... Esse aqui é outro ataque Beleza, ok Legal Ah, então vamos lá Vamos ajustar algumas pesquisas aqui Nós queremos pesquisar mais produção Nós queremos pesquisar mais construção Nós queremos pesquisar também mais tecnologia E nós queremos pesquisar essa paradinha aqui, ó O que é essa paradinha aqui, galera? Ela simplesmente aumenta o range, tá? O alcance máximo de cada avião Eu vou personalizar alguns aviões aqui, vocês vão ver A ideia dessa jogatina é de fato testar os aviões também Mas eu também quero testar junto aqui uma paradinha com o Hike, tá? Vamos começar aqui pro Rindland Rindland é o... É pra rearmar, né? Aquele lugar ali Vai me dar 120 pontos de poder político Isso aqui nos ajuda muito, tá bom? Legal Ok Vamos lá Deixa eu ajustar aqui o que a gente quer construir Primeiro, a gente quer construir aqui trem civis Ahn... Acho que uma... É o suficiente pro Hike? Talvez duas Uma vez duas fábricasinhas ali, né? Vamos ajustar essas fábricas aqui, ok Eu vou... A maior parte do meu equipamento vai ser isso aqui De mais eu vou ter também, é... Antiaéreo Antiaéreo Eu vou fazer um pouquinho mais devagar, tá? Hum... É, exato Isso aqui tá ok Tanks Isso aqui eu não vou mudar Deixa a gente fazer tanques A gente fazer truck Isso aqui tá tranquilo E esses... E esses caras aqui, galera Na real Deixa eu só ver uma coisa Isso aqui é o Basic Medium Warfare Deixa eu lembrar o que ele tá fazendo Isso que a gente tem Medium Warfare Ah, ele não é... Não é exatamente o que a gente quer, né? Eu vou com o Basic Small e o Basic Medium, vai Por enquanto, né? Depois a gente vai mudar isso Basic Small e Basic Medium Esse Basic Closer do Whatever aqui A gente vai tirar Legal, ok Ah, esses caras aqui, galera A gente vai precisar de vários submarinos, tá? Com certeza iremos Deixa eu deletar isso aqui Deixa eu deletar isso aqui Pra fazer essas outras coisas Vamos embora agora, né? Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Eu preciso de um cara fazendo convois Porque o Convois Geralmente é bem último o jogo, né? E por último Eu quero... Vamos fazer mais submarinos Nós vamos precisar de muitos, muitos, muitos Submarinos assim, jogatinho, tá? Mas todos os submarinos aí Que forem... Que der, né? Deixa eu arrumar isso aqui Isso que eu me esqueça Peraí Vocês são submarinos, ok? Aqui eu tenho submarinos Light Cruiser Destroyers Destroyers Não, não tem submarinos aqui, ok? Legal Então, vocês são submarinos Vou colocar aqui Submarinos Por que eu faço isso, galera? Porque eu já vou fazer Com que... À medida que a gente for produzindo esses submarinos Eles já vão entrar aqui No cara correto Tá vendo? Entra lá nos submarinos Entra lá nos submarinos Velho, isso aqui é perca de tempo, velho Isso aqui é perca de tempo É perca de tempo, velho Perca de tempo É tudo nos submarinos aqui Inclusive, já vou colocar mais um aqui Caso a gente capture, sei lá Eu não tenho que fazer isso aqui de novo Submarinos E tal E aí vai entrar nos submarinos Beleza Uau, você vai fazer só submarinos? Só sub... Somente submarinos Deixa eu pegar todos os meus aviões aqui Todos eles Hello there Hello Hello, hello, hello Nós vamos, primeiramente Colocar operação normal Vamos Colocar eles para Deixa eu colocar aqui no exército logo Antes que eu esqueça Mas eu vou colocar eles principalmente Para exercitar, tá bom? Então faça o devido exercício aí Que vocês têm que fazer Principalmente pra gente acumular aqui Air experience Tá vendo? Principalmente pra gente acumular aqui Legal O que a gente vai fazer também, galera? Nós vamos treinar exércitos Um monte Essa divisão aqui não é a melhor de ser treinada, né? É 18, 8 E é quanto? 8 Não, então a gente vai treinar cavalaria Vai treinar cavalaria? Não, vamos treinar esses casos Treina aí Da deployment Entra aqui Quando você der deployment Tá ótimo Vamos setar alguns generais Pra esses caras Eu gostaria De alguns generais Que sejam muito bons de ataque, né? E que tenha coisas ali Que façam sentido Arm reassignment duration Não gosto Pra mim é uma das piores traits que tem E aí tem outra aqui Arm reassignment duration de novo Tipo, é muito ruim Esse cara aqui tem Leader experience gain menos Que não é legal Esse cara aqui tem comando Hum Hum, ok Mas ele tem Wooden in combat Esse cara aqui é decente Tá? A gente vai colocar ele Aqui, mesmo esquema A gente vai usar o mesmo critério Esse cara aqui Ele tem River Trickster Armored Office E mais um, mais um Esse cara aqui é insano, tá? Esse cara aqui não é bom não Ele é insano Vem pra cá E aqui Nós vamos colocar O nosso melhor General disponível Vamos ver quem é Esse cara aqui tem Offensive Doctrine Armor Offensive Doctrine E Armor Me parece uma boa Esse cara aqui também é bom Tá? Só que ele tem Esse planning speed menos aqui Que nem É dos melhores E tem Leader experience gain também A gente precisa evoluir Esse cara Pode ser você Pronto Esse aqui são meus generais Do início Tá ótimo Construções A gente vai Tocar o terror logo de início Então logo de início Eu vou fazer algumas Fábricas Militares Tá galera Logo de início aqui Tá bom? Deixa eu colocar aqui Provavelmente a gente vai industrializar Bem rapidinho Logo de início a gente vai fazer Essas fábricas Que vão ser úteis pra gente Acho que o planejamento Tá ok Aumentar a velocidade Acho que a gente já fez tudo Certo? Já acertei Já acertei Já acertei As pesquisas Já acertei O Baguio X Aqui Queremos fazer Isso aqui Criar agência Cara Queremos Tá? A agência vai ser Void Voidolinos Pronto A agência A gente vai criar Em homenagem Ao meu querido Amigo Void Let's go Pronto Yes Rai que tá pronto A coisa Legal de se fazer Treinar esses caras Quem não for treinado ainda Aparentemente todo mundo é Então Não vai surgir efeito Legal, legal Beleza galera É isso É isso Todo mundo posicionado aí Eu tenho uma ideia aqui Do que a gente vai fazer Não sei se vai funcionar Mas por enquanto É isso Eu tô pedindo O tanque externo de você Não preciso pedir Não sei porque você tá pedindo Não gosto que isso seja automático Então tá ok Tem uma parada aqui Galera Nos oficiais agora Que tem essas promoções Que a gente dá pra fazer aqui E tal Isso aqui também é novo Tá? Salvo engano E eu quero Tipo Essas medalhas aqui Não Isso aqui é um reassign Pera aí Tinha uma parada É nas divisões Então Deixa eu ver Eu acho que aqui Agora galera Dá pra dar Eu não sei se isso aqui Sempre teve Na jogatina Tá? Eu acho que não Não me lembro desse history Aqui por divisões Eu me lembro só do template Do stats Talvez estava aqui Eu sempre ignorei Mas salvo engano Agora Dependendo o feito De cada divisão Ela vai ter no histórico Dela aqui Um ganho de medalha Coisas desse tipo É bem da hora Tá bom Nós pegamos o que? O que a gente fez? Não vi Foi rindo ou não? Não O que aconteceu? Ai don't know Deixa eu dar uma mensagem pra gente O Itália movendo pra anexar Na guerra lá na Etiópia Ok? Sultanate Não sei o que Tá ruindo Beleza Cara Eu não gosto dessa cor Essa cor aqui Eu não gostei Vamos botar vermelho aqui Do Raik Vermelhão do Raik Com vermelho aqui Quase preto É Eu gostei mais desse E esse cara aqui Esse cara aqui A gente pode mover pro verde Que tava Uma coisa assim Ok Pronto Legal Tudo meio preto Mas tá bom Deu pra entender O que que tá rolando Tá devendo mais equipamento Que tudo Eventualmente A gente vai começar A capturar alguns equipamentos Aqui tá galera Eu já tenho uma ideia Do que fazer Mas é isso Então espiões Queremos espiões Com certeza Vem você Começa a fazer Espiona mais Que tá pouco Aqui Tá bom Ah Foi a agência Justamente a agência Agora Nós queremos Radios portáteis Assim que possível Só que por enquanto Vamos formar aqui A agência Pra ter acesso A mais um espião Tá certo Galera Eu tenho uma ideia Muito legal Muito insana Bem diferente Aqui pro Raik Não sei se vocês vão concordar Mas eu quero testar isso Beleza Agora tem algumas coisas Que a gente poderia fazer Eu gostaria de testar Algumas coisas Eu preciso de Air Innovatives Porque eu preciso desse Air Experience Tá Isso é uma das coisas que eu preciso Eu preciso também De Four Year Plans Tá Porque isso aqui Vai me dar Muito tempo De mais Civilian Construction Function Etc 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 Ah 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 Sinceramente Galera Eu quero ver uma coisa Vamos fazer o pacto Anticomitern Aqui Quero testar uma outra coisa A gente vai por ali A gente vai pelo Modelo mais agressivo E agora que a gente tem pontos Agora começa a parada Tá galera Que parada é essa? O que eu quero fazer? Deixa eu olhar uma coisa aqui Se eu justificar a guerra aqui 9% de tensão mundial Se eu justificar a guerra aqui 8% de tensão mundial 9 com 8 17 17 com 4 21 Aí a gente tá ferrado Só que eu acho que a gente não pega Toda essa tensão Hum Let me think A gente vai fazer o seguinte Eu vou justificar a guerra aqui Em Friesland Aí eu vou justificar a guerra aqui Aí eu vou cancelar essa justificativa E aí eu vou justificar de novo Vamos ver se isso vai de fato Explodir a tensão mundial aqui Por enquanto não né É, tá subindo Tá subindo a tensão mundial Formamos o departamento Beleza A gente pode vir aqui Pra conseguir decifrar mais rápido Tá, vamos começar a decifrar aqui da Polônia Polônia é o cara que vai me dar mais trabalho aqui Pra invadir Então vamos decifrar eles né A gente tá devendo muito equipamento aqui E também a gente tá investindo mais nesses equipamentos Retronic Engineering E a outra coisa que ficou pronta Desse lado aqui eu não quero mais nada Não por enquanto tá Então eu vou começar a investir nas minhas artilharias Vocês sabem que eu adoro as minhas artilharias E uma outra coisa que nós vamos trabalhar nessa campanha galera Daqui a pouco eu preciso de tanques médios também Que eu também vou querer os Flametanks né Com certeza Mas pra isso eu preciso de Engineering Company 2 Então por isso que eu não estou ruchando isso Mas uma coisa que eu vou investir nessa campanha Vai ser todo hospital Porque Manpower Aqui vai ser insano galera Vai ser insano Ok Galera ali tá puta Tá brava Quantos dias? 365 dias Um ano inteirinho aqui Justificando nesses caras Os dois vão ficar prontos Ao mesmo tempo Então é isso que a gente quer né Radio Group Ok Faz o outro Radio Group aí Isso aí dá uma atrapalhada na nossa Na nossa Consolidação aqui né De poder De fábricas e tudo mais Mas eu realmente Isso realmente me agrada Tá Então eu já tenho tudo aqui Ok Eu gostaria 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 de ter mais artilharia talvez Ou mais antiaéreo Vou colocar mais um pouco de antiaéreo E daí a gente vai fazer o máximo possível De equipamento de infantaria tá Máximo possível de equipamento de infantaria Pacto Anticomitern Exatamente o que eu queria Ver E eu posso pesquisar isso aqui Ride Away por exemplo né Ok Exatamente isso que eu queria saber Se eu poderia pesquisar isso aqui Ride Away Ou se eu tinha que fazer alguma outra coisa Deixa eu fazer briefing com o Japão ali Rapidinho tá Já vou melhorar minha relação com o Japão O Japão Brother Entendeu Japão meu brother Tal Pá É nóis É nóis que avoa Fazer um improve relation aqui com ele Rapidinho Eu adoraria pegar os 150 pontos tá Adoraria Tem uns carinhas aqui que eu preciso contratar Basic Machinery 2 Ok Vamos com a indústria dispersa Eu já vi a IA pegando a indústria dispersa galera Não é zoeira Deixa eu olhar uma coisa aqui Inclusive Como é que tá a sua árvore de foco Ah Agora sim né Oh Pelo amor de Deus velho A árvore de foco da Itália Ela era horrorosa Meu Deus Agora tem coisas a fazer Olha aqui que maravilha Cara É Não sei se foi pra melhor ou pra pior Mas assim Que a árvore de foco tá grande Tá né E tem vários focos aqui De 35 dias Ok Finalmente né Finalmente A Itália tem alguma coisa aí pra fazer Vamos clicar aqui Eu quero Carismático Talvez Não Nesse caso aqui A gente precisa do Offensive Por causa das características do Raik Tá E você Nós vamos com o Scavenger Porque a Scavenger é insano Não dá pra pegar outra Não dá pra pegar Fortress Buster Tem que ser um dos danos Scavenger é melhor Guerrilha Fighter Ok Guerrilha Fighter é uma ótima Radio Legal Isso aqui eventualmente a gente quer pegar também Vamos com criptologia aqui Tô pegando isso aí galera Mas criptologia a gente vê aí Melhor O que que tá rolando aqui Ah As Mefos Bills Eu não quero cancelar Eu quero continuar com as Mefos Bills Improved Worker Condition Não seria ruim Eventualmente a gente quer isso Eu esqueci de clicar Aqui Vem esquecendo de clicar Mas tudo bem Whatever Eu não precisava clicar Não sei por que eu cliquei É o arca fazendo um aquece Ah Aqui galera Blitzkrieg Submarine Rocket Nuclear Science Airware Dive Bomber Naval Terrorist Tem um cara aqui que me ajuda Enormemente A industrializar Que é você Retard Consumption Speed Etc Etc Esse cara aqui é fantástico Pra gente Nós também poderíamos Querer ir com esses caras Amid Experience Division Organization Division Attack 0.3 Esse cara aqui tem o que? Division Training Eu preciso desse cara aqui Arm Maneuver Mas pra eu pegar ele Eu preciso pegar Um Um focozinho A gente já vai pegar Esse cara aqui eu não quero Division Recovering Rate É bom Deixa eu ver quais opções Que a gente tem aqui galera Division Training Ou menos 8 É insano Mas No nosso caso aqui Infantry Expert Vai ser melhor Tá Dá pra colocar os outros caras ainda A gente tá tranquilo Em relação a isso Manpower A gente tá tranquilo Tá Então Vamos Pro que pode mais Isso nos ajudar De Agora galera O que mais pode nos ajudar Agora Sinceramente Cadê o cara Que me dá Mais Pontos Deveria Tá aqui Aqui Silent War Vamos pegar ele Justamente pra gente gerar Mais pontos de poder político O Snowball É maior No decorrer da jogatina Tá Então vale a pena Let's go Let's go Government A whole crap Fica lá de novo Vou pegar isso aqui de novo Ok Assim a gente vai conseguir Decifrar esses caras Mais rápido Ok Com 5x5 aqui Eu vou manter Igual Tá Vou manter igual Construction Legal Acho que eu vou Concer a Construction A frente do tempo Acho que vale a pena Já Cara A Espanha Tipo Whatever Pra mim Pra ser muito sincero Eles que se matem Como é estranho Mas é isso Eu não Não importa o que vai rolar lá Brief with Japan Legal Não dá pra fazer Angelus ainda Seria maravilhoso Fazer Angelus Quanto de Manpower Eu tenho em campo Treinando Eu tenho 211 Em campo Eu tenho 346 Por isso que eu não consigo Fazer Angelus ainda Beleza Então a gente vai fazer Arm Innovatives Aqui Justamente pra pegar Aquele cara lá Que dá Que dá Divisão Speed Divisão Speed É uma característica do Hike A gente quer ir atrás Desse Divisão Speed Vou pegar isso aqui rapidinho Vai dar tempo Enquanto isso A gente tá dando deployment Aqui nas nossas Unidades Falta equipamento? Muito Muito equipamento Muito Muito equipamento Aqui não tem mais nada Pra eu ficar fazendo Por enquanto Porque essas coisas aqui Dependem de outras coisas Pra gente pesquisar Então enquanto a gente Tá pesquisando Eu vou fazer Defesa passiva Justamente pra ninguém Quebrar Minha cifra aqui A gente já tem uma vantagem Grande Falando em termos De agência De inteligência Aqui Ok 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 Deixa eu fazer Uma outra parada Aqui Se eu ir pra cá Atacar esses caras Aqui Uma coisinha errada Aqui só Até aqui Beleza Ok Eu preciso de 10 caras Ali Tá Deixa eu pegar Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12 Pelo menos 12 Vem pra cá Tá bom? Beleza Aí ele Ele Reatribui É a galera Que ele achar Que tem que reatribuir War Artillery Artillery nível 2 Seria bom A gente já tá pesquisando Isso aqui Vamos com rádio Rádio é insano Vai nos dar um belo boost Aqui no início Já temos o cara Hum Tchurutu Você é turco Também Tchurutu Você começa A fazer espionagem Aqui também Já tá em 15% De coisa Ok Ah Defesa passiva Vem Vamos com mais defesa passiva Why not A gente tá subindo ali Deixa eu ver Ainda tem muito pra subir Tô preocupado Só que tem 5% Já Já dá problema Ali pra gente Só aqui Ainda tem esse 5 Ou Oh Deus Essa mundial Vai ser o suficiente Pra esses caras Embargo Itália What the hell Desde quando Isso aqui existe Deixa eu ver Uma parada Se eu dar deployment Nessas unidades Falta pouco ainda Não 394k Creio eu Isso aqui não É o suficiente Tá bom Então vamos Pra mais outro foco Por enquanto Não dá pra gente Ir pra aquele lado Então Air Innovativeness Pra habilitar O bagulho X Que eu quero E aqui E aqui Nós vamos pegar Esse cara Esse War Industrial Pra gente Industrializar Mais rápido Industrializar Mais que tá pouco Tô preocupado Galera Defesa passiva Vamos pegar mais Eu realmente tô Preocupado Eu acho Que vai dar tempo Do Reino Unido E a galera Fazer a zoeira Aqui É Com certeza Vai dar A gente tá longe Do Do tempo Aqui Deixa eu pegar A força policial Que eu sempre esqueço Yep Oh no Minha estratégia Já vai dar errado Oh no Tá bom Galera É o seguinte Eu vou encerrar Esse episódio Tá No próximo episódio A gente continua Nossa campanha E Vamos ver O que vai rolar Aqui Talvez a gente tenha Que reiniciar Tá bom Fazer o tempo Vocês estão comigo Um abraço E até mais Tchau Tchau